Amor da minha vida Amor da minha vida Casaria com você em qualquer lugar do mundo Estou te esperando O amor não escolheu tempo nem espaço para surgir Amor é se jogar É se doar É colocar a felicidade do outro Na frente de qualquer coisa É que eu me esqueci É que eu me esqueci É que eu me esqueci O amor é paciente O amor é benigno O amor não é invejoso Não se vangloria Não se orgulha Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O amor permanece para sempre O amor é benigno O amor é benigno O amor é benigno Não importa o que aconteça Eu sempre vou querer você Entre qualquer coisa e você Eu sempre vou escolher você Esses votos são para dizer o quanto você mudou a minha vida O quanto você me mudou Com o seu amor você me transformou Obrigada pela honra de ter você na minha vida Por me dar um sossego que eu nunca tive E aí Go where the wind blows Let it show the way Oh, life's what you're making Oh, life's what you're making Oh, it's yours for taking A gente junto é paz, é sintonia, é encontro, é intensidade Nada mais na vida me dá medo Sabendo que eu vou ter você do meu lado